Os nossos dois entrevistados de hoje têm o mesmo nome, João, mas a semelhança não para por aí. Os dois têm se arriscado e ido às ruas para trabalhar e levar informação até você. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o trabalho de quem vai às ruas fazer jornalismo e levar notícia para você que está em casa também precisou mudar. Estou aqui chegando na rádio, de máscara, sempre usando máscara. Todo dia para chegar até a Emissora eu pego a estrada, cerca de 7 quilômetros, até chegar à cidade de Andradas. Chegando em Andradas a gente tem que passar pelo bloqueio feito pela prefeitura para fiscalizar as pessoas que entram e saem do município. Vou tirar a máscara aqui e mostrar para vocês. A gente chega e o que a gente tem que fazer é a primeira coisa, já é uma regra aqui nossa, que é chegar, a gente lava as mãos, todo mundo que chega da rua é obrigado a passar por aqui para lavar as mãos antes de subir para a redação. João Henrique do Vale é jornalista da 98FM, de Belo Horizonte. Além das ruas, ele também marca presença no estúdio e fica atento às orientações repassadas pelos órgãos de saúde. É um cuidado que ele toma com ele e também com o próximo. Dentro de casa, a precaução também é mantida. É um medo que a gente tem mesmo, mas a gente toma as medidas. Eu mesmo lá em casa, tomo uma caixa de papelão na entrada da minha casa, onde quando eu chego eu tiro os meus sapatos, coloco lá, abro todas as portas com o cotovelo, vou direto para a lavanderia, onde eu deixo minha roupa, já coloco direto para lavar e em seguida já vou tomar banho. Esse é como se fosse um protocolo que eu adotei para evitar esse contato com o meu filho e com a minha esposa. Em Andradas, no sul de Minas, seja nas ruas ou no estúdio, a organização também está diferente. Quem trabalha por lá é o João Rafael de Oliveira. Ele alega que antes da pandemia, a quantidade de serviços e informações na TV já eram grandes. E com a chegada da Covid-19, a demanda aumentou. E para continuar levando informações, os profissionais se adaptaram para se proteger. Hoje a gente trabalha com microfone para o entrevistado. Esse microfone é higienizado toda vez que tem uma entrevista. Isso é uma medida de segurança. Nós estamos trabalhando também com máscara dentro e fora da emissora. Tudo isso é uma maneira de garantir a saúde não só dos colaboradores, dos profissionais da empresa, como também das pessoas que nós temos contato na rua. Toda a dificuldade vivida pela população neste momento também é enfrentada pelos jornalistas. Só que o amor pela profissão, o desejo de informar, faz com que eles possam enfrentar toda essa adversidade e continuar na ativa. A gente não pode parar de trabalhar. Acho que é um desafio grande para a nossa profissão. A nossa profissão é muito importante, principalmente para desmentir esses fake news que tanto se espalham pela internet. Então a gente precisa continuar trabalhando para trazer as principais informações e de órgãos oficiais. É uma medida. A gente funciona como se fosse um remédio, um antídoto para a população ficar bem informada. O trabalho do jornalista não pode parar porque imagine só uma pandemia como essa se não tivesse informação. Como que as pessoas iriam se prevenir? Como que as pessoas iriam se proteger? A informação é o maior remédio que existe neste momento. Se não temos informação, não temos pessoas conscientes. Na nossa próxima reportagem dessa série especial, nós vamos conversar com os radiodifusores. Como esses gestores têm se organizado para enfrentar esse momento de crise. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho